salve salve o bagulho deve tá gravando né tio só assim que eu apertei no todo screen tá filmando no bagulho é uma atrasada pra ir pra escola tá chovendo o bagulho tá louco vamos ter que ir pra escola ó tamo demais do começo do ano tamo sem capa começamos a parar na feinalha fizemos uns testezinho de manhã e parece que deu certo vamos ver o microfone será que tá pá será será que tá certo e nem diz o que é bom será que é isso a chuva salve salve começaram a minha saga é a minha rotina o bagulho morreu tio começaram a minha rotina aqui no youtube com vocês o neto o intuito aqui né ficar famoso nem copiar tiozão nem copiar ninguém certo mano aqui nós é original nós mesmo certo tamo aqui falando da boca zonalex são paulo a ln 1533 tá se inscrevendo no canal aí dá um gostei pra ajudar nós tá ligado mano e aí tio o ian no volante é foda né brother puta que pariu vai cozinhar caralho uma atrasado pra caralho mano puta que pariu não vai dar tempo de entrar mas pelo menos estamos fazendo um videozinho aqui pra vocês né não é não tomar aqui fumando cigarro tu tá ligado não fumem não fumem ó você vê que ela é mentira ó limpar a lentes do bagulho né limpar a lentes chovendo pra cacete mano é isso mesmo é isso é isso puta mó trânsito mano Tem policia Vamos furar o farol que nós estamos atrasados Não façam isso Não façam, certo, mano? Cara, o retrovisor tudo desregulado, tio Puta que pariu Muito cuidado, muito cuidado, né? Chuva, né, tio? Tá ligado? Valeu, meu bro O freio da moto da frente tá duro, mano, tá? Calma aí, calma aí Muita calma Será que vamos chegar a tempo? Não vamos chegar a tempo, tio Se nós tivesse XJ, né, eu dizer Era rapidinho Muito perigo, muito perigo, mano Muito perigo Aqui o bagulho é louco Caralho Tamo errado, tamo errado Corredor, corredor Corredor, corredor De panar lentes Primeira filmagem Sério, rapaziada Pará, caralho No celular, ó Filha da puta Arrombado Filha da puta Foda, tio Caralho, mano Ó, para o carro, tio Fala no celular, né, mano? Porra Vai tomar no cu, mano Desculpa aí, rapaziada Mas eu falo palavrão Pra caralho, mano Fala palavrão Pra caralho, brother Ixi Maria Já fechou o portão Perdemos o dia de aula Volta, volta Fechou o farol Fechou o farol Caralho Chuva é foda, hein, tio Na moral Que o bagulho é o seguinte Não é foda, hein, brother Não breca, não Ai, caralho Vamos lá, nós Vamos lá, nós Corredor, corredor Muito cuidado Muito cuidado Rapaziada Tenho 19 anos Certo, mano? Ano de moto todo dia Não sou motoboy Sou gerente de estacionamento Certo? O meu pai, olha lá Não dá certa, tio Não dá certa, filha da puta Não dá Então Sou gerente de estacionamento Tenho 19 anos Certo? Tenho uma SJ6 Branca Não tamo fazendo Videozinho com ela ainda Porque o bagulho Tá sem Placa Tava Sem seguro Por isso que Não tava fazendo Videozinho com ela Então Tamo na ativa Pinelzinha 115 É A escola Eu já perdi Hoje Caralho 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 Paul no CG Brother Paul no CG Caralho Uhul Devagar Devagar Pulado Caralho Mulher no volante É foda, né Tio Puta que pariu, mano Falando novamente Que o bagulho É embaçado Então Perdemos aqui O fio da minhada Onde nós tava O que nós tava falando Mesmo Então Tenho 19 anos Então a XJ6 Branca Tá sem escape Tá sem placa Começando a filmar Hoje A minha rotina De ir pra escola Todo dia Voltar Vou me tá pra direita Aqui, brother Isso mesmo Então Meu dia a dia Minha rotina Eu vou passar pra vocês Também É copiando ninguém, né Mas sempre tem inspiração Né, mano Começou Tudo Por causa do tiozão E pá Tá ligado O tiozão é foda, né Tio Quem não se espelha no cara Né, mano Não, né, mano O cara é pura humildade O cara é correrinho Igual nós, certo Humildade sempre Olha Uau Rapaz Então Aqui é a Vila Invernada Certo, mano Aqui é a Vila Invernades Quebrada muito estranha Muito estranha Muito estranha Essa quebrada aqui Nossa Senhora Aqui de XJ Dizer Nós anda daquele pique É Que bagulha louca, hein, brother Quebradinha aqui É Mil grau, mano Foda que eu perdi a escola Hoje, hein, mano Já tô lotado de falta Puta que pariu Não adianta eu também Ficar atrasadão, né, tio Porque é a pressa inimiga Da perfeição Tá ligado Então Já se senta Se bafurar Será que tá descendo Gente ali, tio Pai pra escola Será que deu tempo? Vamos ver Será que é pai pra escola Não é não Ah, mano? Porra, perdi a aula Tinha Aparei gente voltando É, que tem uma pá de coroa Essa escola, tio Foda Só tem véia, brother Só tem véia, brother Só tem véia, mesmo Olha o nome, brother Só tem véia, mano É, já era, mesmo Chegamos atrasado novamente também Essa chuva, né, mano Viu parar de chover agora E aí, pessoal? Salve, salve O pessoal é loucão de filosofia, hein, tio Ah, é tudo professor de filosofia, caralho É loucão Então, tem um aparelho, né, tio Piscina língua É foda falar algumas palavras, né, mano Muito ferro na boca Cara, no meio do... Você viu que os caras aqui é folgado, tio? Os caras aqui é folgado, brother Olha lá, olha lá Você vê? Ah, que isso, né, tio Quer saber mostrar num videozinho, sei lá Ah, que isso, mano Aqui tem nóia pra caralho Aqui tem nóia pra caralho Ah, que bom, brother O russo Aparatizinha Salve, salve Caramba, tamo todo molhado Vamos ficar resfriado Olha o cachorrinho Cachorrinho, tio Pega, pega, pega Pega, cara Pega Esse cachorro vai pegar eu, tio Ixi, cachorro Ixi, cachorro mal brisa, mano Confesso que eu fiquei com medo, brother Mojado, tio Tô todo mojado, brother Porra, mano Vamos ver quantos minutinhos no bagulho aqui Parar aqui Parar aqui que é mais suave Quantos minutinhos no bagulho Vamos pra academia, vamos treinar, né, tio? Fazer o quê? É nóis, rapaziada Continua no próximo episódio Certo, mano? É nóis, tamo junto Se fudermos hoje Mas é nóis Uéu Que nem diz o Carlos Gonzalez